Pessoal, agora eu vou botar, tava esse, ó, tá? Tava esse aí, eu deixei ele aqui do lado, vou colocar o full choke, tá? Aí, ó, tá o 2, ó, o 4, o 3, esse é o full. Vou pegar a chavinha aqui, ó, e vou colocar ele aqui. Agora eu vou fazer os tiros com o mesmo cartucho, tá? Que é o 750 Olímpico, tá? Agora, segura o ombro. Vou dar naquele splate ali, ó. Ó, eu vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui pra filmar, ó. Aquele plate lá. Vamos ver como é que vai fazer, né? Se pegar uma bola mesmo, como ele junta, vocês vão ver. Tá bom aí, né? Vou pegar ele lá, porque talvez é melhor. Rapaz! Porrada! Confuchou aqui, cara, o mesmo cartucho. Parece que dobra... Mas olha pra você ver, ele tava branquinho, hein? Deixa eu pegar a câmera aqui, que vai ser melhor. Tá bom aí, ó. Olha, todos os meus tiros saindo pra esquerda. Mas olha pra você ver a bola de chumbo, pessoal. Tá? Bola de chumbo aí, ó. Olha a distância que tá lá, ó. Tá vendo? Eu tava daqui, ó. Acho que tá perto aí, uns 14, 15 metros. Ah, é, os plates, o último plate aqui é 15, tá? É de tiro ao prato aí. Aquele que eu tirei lá tava longe, hein? Aquele lá tava 25. Mas se eu botar esse fuchou que é tirar lá, faz isso, ó. Abre um pouquinho mais. Você viu que agora é o mesmo cartucho que espessou tudo aquilo no plate do stop. Agora o plate giratório. Olha pra você ver a bola de chumbo, ó. Ficou preto assim porque aqui tá concentrado. Essa arma, pessoal, eu já falei, pessoal. O pessoal já tirou com ela. Bicho. É pra comparar, sabe? O que é as beretas. Você lembra das beretas antigas que tinha aí que veio da Itália? E hoje, e comparar também com uma Henrique Laporte. Eu tenho uma Henrique Laporte, dois canos. E é isso aí, pessoal, ó. Sai um pouquinho pra esquerda porque ela bate muito na gente, entendeu? Então acaba assustando um pouco. Se eu boto o fuchou que espalha mais, loja. Se eu botar o cilíndrico. Mas esse fuchou que aqui é isso aqui, ó. Entendeu? Olha lá, o plate tá branco, ó. O plate não tem. E ficou tudo isso aí, ó. Tá? Vou dar mais um lá, só pra... Fazer o bicho pular pra cima. Deixa eu ver se tá no pau, tá bom? Ali, ó. Esse eu vou dar mais pra direita. Deixa eu botar meu protetor aqui. Vou dar nesse da esquerda, viu? Botar o protetor aqui porque... Opa! Opa! Olha onde que ele joga. Vai jogar o bicho longe, hein? Eita porrada, viu? Acho que tá até vermelho aqui, ó. Porque você encosta... Aqui, ó. Ainda tá com couro pra proteger. Mas mesmo assim, ela sobe e dá aqui nesse osso da bochecha. Quase não sai fumaça, hein, pessoal? Eita porrada da fumaça. O que eu gosto nessa arma, sabe o que que é, pessoal? Faz que não esque...